Tela do Open Video Service, a tela de aula, a tela dos projetos, aqui sabe como vai estar o seu pacote, recomendo, isso aqui é mais para os desenvolvedores e tudo mais, é o foco da nossa palestra. Mas é bom vocês saberem que existem isso, caso vocês querem fazer alguma coisa. E aqui é o SUSE Studio, que eu falei, é onde você vai pegar e vai poder testar. Aqui vai ter uma instalação limpa, bonitinha, você vai colocar coisas, encaixar, 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 quebrar e desquebrar, dá palma no seu sistema, e você sempre vai ter a versão original. Então, como eu falei, a poucos cliques, você adiciona os repositórios, adiciona os programas, ele gera para você a imagem. Para quem está começando agora, e não quer instalar, recomendo, tem muitas máquinas virtuais aqui, on the fly, para vocês testarem. Daí tem que você pegar e montar um virtual box e instalar, tem aqui, tem uma parte pública nossa, tem um monte de máquinas prontas. A DE, personalizado, despersonalizado, a Kintosh, que é aquele negócio dele, o cara do Mac, tem um monte aqui, mas tudo de baseado no OpenSource, tá, o pessoal vai ter um OpenSource, não vai ter outra distribuição. E vocês conseguem testar e mexer e pintar bastante. Então, aqui é a parte de configuração, né, aqui que eu falei, que é essa pergunta, né, o que ele pode gerar, ele gera para todos esses formatos aqui, tá, e depois que ele compilar e fizer isso, você pode baixar. E aqui, né, o on the fly, vou subir na máquina para testar, tá, vou subir na máquina para testar e fazer o que precisar, tudo através do browser. Então, não precisa instalar programa, no BIM, nada. Só ver o Firefox, no estúdio.com, tá, cria sua pontinha lá. Então, aqui é a parte de colaboração, hoje o OpenSource colabora e recebe colaboração. Já da distribuição, a gente trabalha no BIM, tá. A gente não é uma casinha fechada, nossa casinha é aberta, para quem quiser. Coisas legais que nós fazemos, se você quer levar na distribuição, a gente já aberta, vamos fazer. Coisas legais que nós queremos, opa, vem cá, vamos ser que precisamos de conversar, vamos fazer, tá. Então, aqui está o nosso espírito colaborativo, tá. Isso que a gente tem que estar falando. A gente pensa muito na interface, a gente leva muito consideração de comentários nos nossos usuários. Então, a gente tem uma página lá que você vai lá para meter o palmo, gente. Pode meter. A gente vai pegar aquilo lá, vai ver o que é relevante, o que não é, e vamos tentar melhorar a nossa conversão, tá. Qual a diferença é a diferença do OpenSource, da outras distribuições da novela, da Fedora, da Mandriva? Qual é a diferença? Eu vou falar do meu ponto de vista, da minha opinião particular, tá. Que é porque eu escolhi o OpenSource. Eu contribuí, trabalhei quase oito anos com Mandriva, desde o tempo que era conectivo. Sou certificado conectivo e tudo. Mas eu nunca tive uma situação de comunidade, de poder falar, olha, aqui uma correção do Amarok, e tal, para corrigir isso e isso aqui, ó. Pode colocar aí. Mandriva, eu nunca consegui fazer isso. Eu era desconhecido dentro do OpenSource há três anos atrás. A Mandriva estava numa situação complicada com uma empresa. Entendeu? Eu falei, então Mandriva fechado, distribuição, mudar, o que eu vou fazer? Fiquei conhecer as outras. Eu tive uma recepção tão grande dentro do OpenSource, que eu não tive no Fedora, não tive no Ubuntu, não tive em nenhum lugar. Tá? Então, acho que isso faz a diferença. Porque assim, tem muita coisa que eu estava acostumado a fazer no Mandriva, que eu não no OpenSource, é totalmente diferente. Como que faz? Comunidade. Comunidade, vai perguntar para quem sabe. E os caras estão lá para ajudar. E eu posso falar porque eu tenho muitas experiências, posso contar muitas histórias para vocês de coisinhas que eu já fiz. Eu trabalho com BHP, fazem treze anos. Eu tenho, acho que, uma lista de uns 20 bugs corrigidos para BHP lá no bug, que estão lá na fila. Até hoje. No OpenSource eu coloco no máximo um mês, mês e meio e falo, viu? Vamos fazer esse teste aqui. Se esse teste der ok, a gente vai colocar. Tá? Coisa que, pô, estou falando de BHP, faço palestra de BHP, estou na comunidade direto, e tá lá. Tem 20 convites lá que tem alguém que aprovar. E tá lá. Vou jogar. São coisas importantes. Não é coisinha batalela, não. Coisas importantes, sabe? E assim, isso fez eu escolher o OpenSource, fez eu defender e vestir a camisa no OpenSource. A comunidade. É muito diferente. Entendeu? O pessoal é muito aberto. A ideias novas, como eu falei. Se for relevante, eles vão levar em consideração. O ano passado, teve a eleição do bolado, ou seja, vai trocar todo o pessoal da fundação, trocou todo o pessoal com o fechamento da novela, com o Microsoft, com a novela, com o Microsoft. Teve toda uma regulação dentro da parte orgânica financeira de quem mantém o OpenSource principalmente, entendeu? Porque a Fundação Pessoa não sofreu com isso. Diferente do que a gente percebeu quando a mandriva teve uma situação muito parecida ali. Entendeu? Então, eu tenho esse caso pra contar. Essa é a diferença. Eu tenho dois amigos do mandriva, que são vidaço meu mesmo, entendeu? Que eles falam, mas não acreditam. Faz isso, faz aquilo. Os caras vão ver até hoje. Lá tem outros caras que acharam que era meu amigo, só pra perbelhar o casaco, não dizer assim, não falam mais comigo. Entendeu? Isso é diferente. Você fica com aquilo que você se sente bem. Você fica bem. Você vai ter intenção de contribuir naquilo que te dá algum benefício, de alguma forma. E eu achei isso uma pessoa. Coisa que eu não achei nenhuma comunidade. Qualquer um pode contribuir. Entendeu? Entra lá no connect.pessoas.org Tem lá uma pagininha assim, quero contribuir, o que eu posso fazer? A gente precisa de tradutor, precisa de cara que desenha bem pra caramba. Certificado aqui pra testar, de cara do desenvolvimento. Você tem o tempo pra acotar. Isso é de tudo. Entendeu? E tem lá um lugarzinho. Assim, por exemplo, uma coisa legal do open surge que você vai descobrindo que não tem. Hoje, 70% da comunidade que faz open surge não são caras de TI, nem caras técnicos. São advogados, médicos, professores, estudantes, que não tem nada a ver com o tempo. Entendeu? Eles que vão lá, põem a mão na massa cliente. Então sai do Caligra agora do KDF. É feito por um cara do open surge. Ele começou os projetos com o Caligra. Entendeu? Porque o Caligra é um office mais simplificado que o livre office pra, provavelmente, KDF. Tem um salto, tá? Pô, achei muito legal isso. É um cara que não tem nada a ver com a área, sabe? Você vai pra outras comunidades e vai buscar, ah, eu sou um botão de e-mail. Então não mexe na mesma porta de e-mail. Já aconteceu isso em uma comunidade que eu vou colar qualquer. Tinha um banco de série lá do Postpix, entendeu? O pessoal do Postpix lançou o patch. Eu fui lá, preciso desse patch nessa distribuição que eu estou usando em 4 servidores. Compilei o patch, mandei a buscar o controle. O cara manda para o botão de lugar. Entendeu? Então tem essas coisas. Acontece? Acontece. Ainda tem que o centro ser feito? Não tem problema. Quem não tem problema? O problema é como você resolve. Entendeu? Essa é a diferença. A galera do Postpix surge, ela é muito mais comunicativa, mais no debate, mais na coisa. Por que você quer fazer isso? Eu não concordo. Eu falo, isso, 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 isso. É assim que vem para o começo melhor. Se você sabe como é melhor, você pensa. É isso. Eu acho que as comunidades, não só do que isso, todas elas têm que ser baseadas a pensar no diálogo. Tem muita habilidade por aí que não vai para o mundo. Então aí, a gente tenta acessimando. Reuse, padrões, customizar, vamos fazer junto, tá? Bem para elibir. Então assim, a gente faz as coisas pensando em vocês. Vocês que não entendem como isso aqui funciona, mas querem usar. Entendeu? Querem modificar e fazer outras coisas. A gente dá um suporte necessário. Vocês não vão ficar sozinhos lá. Entendeu? É tudo fácil. Não. Tem um canal. Vídeo nosso ERC que a gente usa pra caramba. Temos a página do Facebook que vai conversar lá. Em português, em inglês, em inglês, em inglês. Então, junte-se, né? Mais assim. Novos usuários, novos contribuidores são sempre bem-vindos. A casa vai ser sempre aberta pra vocês. Quem quiser contribuir e não sabe como, pergunte em como. Daí pra vocês. Se eu não ajudar, talvez alguém que pode ajudar, se quiser contribuir, tá? Tente-se à vontade. Convidados a fazer parte da atividade. Uma coisa que a gente aprende trabalhando. Depois a gente faz 15 anos trabalhando com o software livre. O valor que é o contato. O valor que é o contato pessoal com pessoas que tem ideias diferentes da sua. Que podem mudar sua vida de uma forma, assim, muito grande. Então, a gente é muito aberto pra isso, tá? A gente tem que fazer esse convite no final dos palestros. E a gente vai contribuir, né? Eventos que a gente está participando. Google Summer Code, em 2011, a gente fez 5 projetos. Passaram por até o final. Nesse ano, a gente está com 12 projetos de Open Suzy. Um record, 17 de KDE, no Google Summer Code. Hoje, amanhã, em segunda, lá em Porto Alegre, está acontecendo a primeira conferência da Academy da América Latina. O que é o Academy? São pessoas, que nem nós, que trabalham no código KDE, tá? Ou que querem contribuir no KDE, estão se juntando nesse momento lá em Porto Alegre. Pra passar 3 dias podando e corrigindo problemas e fazendo coisas novas pro KDE. Esse aqui é o outro! Esse aqui é o nosso casinho Caderná. E esse aqui é o nosso casinho Caderná. Esse aqui é o nosso casinho Caderná. Essa aqui é a nossa brincadeira. Tem um jiko como a gente, né? Um jiko é o nosso moscatinho. Se alguém quiser uma pergunta bem relevante, bem legal, vira aí. Que melhoria o salte da nova versão do doze no fundo? Então, eu vou falar para você perguntar de um cara de limone. Eu não trabalho com limone. Se você quer saber o que o doze no fundo traz com um no, eu posso te responder. É assim, eu sou muito focado em limone, em KDS. O meu foco principal é o KDS. O meu foco principal é o KDS. O meu foco principal é o KDS do Gnome. Mas ele não é o meu foco padrão. Então eu sei muito pouco sobre ele. Você é aquilo assim, para me dar uma pergunta básica para você responder. Uma coisa mais completa é que eu não sei se responder. Então, no caso assim, o que ele pode fazer de bom? Ele é tão bom quanto o doze quanto o doze pode. Porque a base dos três é a mesma. Ele é o distribuidor de arquivos. Ele é o padrão do Gnome, assim como o doze é o padrão do KDS. Se tem uma coisa mais simplificada, você já tem um padrão do KDS. E tem um outro do Gnome que é mais simples todo esse final. Esse nome é de copiador. Bruno. 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 Tem mais um ainda. Ele é você mesmo. E se o OpenSUSE tem algum aplicativo que possa rodar aplicativos do Windows? Posso ser tipo em emulação, né? Eu uso muito o Windows, se eu transferir para o funcionário ele, provavelmente eu gostaria de usar os... Tem o Wine, tá? O Wine é um cara que faz a emulação, tem o CEDERGA. O CEDERGA vai focar para rodar softwares de jogos dentro do Windows, tá? A gente tem uma parceria com, acho que é a CAIA, ou com uma outra empresa de softwares de games, que eles compilam parte da base de jogos dessa empresa, tem disponibilidade no nosso computador de CEDERGA, para rodar os jogos deles, simulando os possuídos. Aplicativos do Windows tem o Wine que roda super bem a maioria do software. E, por exemplo, o óxido, o subrimido, que parece que está na ferquete.